Música Atendimento personalizado, tecnologia e qualidade você encontra na MK Informática. É tudo o que eu preciso encontrar aqui na MK Informática. Aqui você encontra o que há de mais novo em tecnologia e produtos de informática. A MK Informática também conta com a MKVex, a melhor internet da região. Tecnologia se chama MK Informática. Música O hospital regional foi apenas um dos destinos visitados pelo vice-governador Robson Faria, que esteve em Caicó na última quinta-feira, 16 de maio. Robson esteve acompanhado da fisioterapeuta e ex-candidata à prefeita de Caicó, Franciele Lopes. Os dois caminharam pelo hospital e conversaram com pacientes e funcionários. Não foi difícil ouvir reclamações. Doente de outra cabeça, 95 anos, não tem o pessoal para se cobrir aqui. Franciele mostrou para o vice-governador quais são os grandes problemas enfrentados pela saúde de Caicó. Não tem assistência de modo algum para um paciente que seja cometido. Então assim, é como o médico já lhe disse pessoalmente, eles se viram nos 30, né? Então assim, a UTI daqui, por exemplo, foi muito criticada porque todo mundo dizia que era uma sala com ar-condicionado. E assim, existem até equipamentos que foram, que foi um investimento que não é utilizado também. Os funcionários do hospital também falaram sobre a precariedade do serviço. É muito difícil para a população de Caicó e região, certo? Ser submetida à assistência médica daqui do hospital regional de Caicó. Muitas vezes tendo que encaminhar para Natal? Muitas vezes, muitas vezes. Quase sempre, pacientes graves, devido à falta de recursos e à qualificação desses funcionários, sempre são encaminhados e a dificuldade é imensa. Robson, que hoje é oposição ao governo do qual faz parte, disse que aquela não era uma visita de campanha. Eu tenho procurado o mínimo possível dessa agenda para não parecer que tem um viés político, que não tem. O que tem é uma relação de muitos anos construída de confiança com aqueles que trabalham hoje no Rio Grande do Norte no serviço público. Então, eu vi hoje a Caicó para ter essas visitas. Vamos também visitar a segurança pública, que é uma bandeira minha. Todo mundo sabe que eu tenho um projeto para segurança, que defendo desde quando era parlamentar. Então, esse é o meu trabalho. Eu acho que eu represento a sociedade e estou aqui cumprindo o meu papel. E mais uma vez, aproveitou para fazer críticas a Rosalba Ciarlini. É um governo que tem uma posição política de comportamento muito ultrapassada, porque não tem diálogo com o servidor público. Ele falou ainda quais são suas ideias para a segurança e a saúde do Rio Grande do Norte. Equipar os hospitais regionais, ter uma auditoria permanente no setor de medicamentos, mais transparência, para que não falte remédios nos hospitais. Temos que ter também uma auditoria permanente do plantão do médico, para acabar com essa caixa preta que não sabe o que está acontecendo, nessa parte também do plantão médico. Eu acho que você só poderá montar um projeto a partir do que você escuta. Você não pode acertar, você não sentir, não tiver a humildade de sentir o clamor do servidor público.